Eu tô numa situação onde eu tô contra um Olaf e Elise top E eu quero fazer uma loucura Eu quero jogar de Sion aqui Dá pra tancar a pressão de um campeão tão forte de early game Que countera Sion e uma Elise? Aí a gente vai descobrir Na tarde, Maylin tá morando no Egito Porque essa esfinge aí no meio das pernas Caraca, o Q dele é muito estranho Eu demorei pra perceber onde é que tava o Q dele Imagina o meu oponente Olha, acho muito bizarro quando a Riot muda assim a habilidade do boneco Fica muito estranho pra jogar contra Vou pegar level 6 Peguei Esse cara morreu Graças ao pulverizador de tropas que a gente usou ali na catapa Deu pra pegar o 6 antes do que ele esperava Aqui a gente vai fazer edge de fogo solar pra ter pressão na lane E depois a gente faz o coração de aço pra estacar HP e dar dano Lembrando, o objetivo aqui é Sion tanque de guerra, rapaziada A gente quer ter muita vida e muito dano Só espero que meu time não feed muito Porque eles tão com cara de que vão Porque essa build é cara, ela demora pra spikar Deixamos nossa edge de fogo solar aos 9 minutos Excelente tempo Ótimo spike Como é que o Draven pegou 2 kills Tá bem ruim Bem, bem Deslow Vai Boa E a gente continua farmando Continua ganhando mais vida no W A gente quer vida pra transformar isso em dano depois Prestem atenção, rapaziada A gente quer escalar Pegar mais uma barricada E dar TP pra escapar Pegar bota de aço Cara, isso daqui tá bom pra gente Faz dragão, faz dragão, faz dragão Utei Utei slow Alguém usa alguma coisa? Botei o Tailon ali Vai vindo, vai vindo ele Perfeito, perfeito O problema é que o Draven pegou o kill no Fiddle Tá de boa Eu vou pro top Ah, esse kill pra calha Agora tá ficando legal Agora tá ficando legal Movimentação Top def Lembrando, tudo meio Meios para o nosso fim E é ter muita vida Será que dá pra levar? Oh, como dá Nada, morri Vai se o Tailon Ai, Jana Sua canalha Pelo menos vários matou o Draven lá embaixo Pra compensar Toma E olha a Edge de Fogo Olha a Edge de Fogo Solar O dano que tá dando, guys Isso é por causa da vida Porque muita gente não sabe Mas a Edge de Fogo Solar O dano dela escala baseado na sua vida Então quanto mais vida você tem Mais dano ela vai dar em volta dos oponentes E Minion dá mais dano ainda É só deslimpar o Wave Por isso que, tipo, só o fato de você estar muito bem farmado de Sai E você ter uma Edge de Fogo Solar Já faz com que você dê bastante dano na Teamfight Estando perto dos seus adversários Olha o dano que a gente deu na torre, cara E a gente ainda nem tem dano na build Tem TP Pega esse cara Não pode deixar isso, não Beleza Peguei Olha o dano Ai Acertei o Slow Pega ele Pega ele Já estamos destacando o Coração de Aço É mais vida, guys Cada bom que desce é mais vida O problema é que o... O cara não tá morrendo aqui, véi Josa e Sagiana, maldita Legal Vamos farmar isso aqui Infelizmente, uma Teamfight muito ruim do time Esse Fiddle ainda tá pra entrar no jogo Mas relaxa Ainda bem que as 4 kills foram pro Olaf Se as 4 kills tiverem ido pra outro lugar A gente tava muito ferrado Tem que dar um suporte ali na mid lane O Varus não morre pro Talon se ele jogar bem O Talon vai morrer de novo sem fazer nada? Vai E aí E aí Vareta no jogo E aí Vareta no lance Levantei Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo Esse cara tá morto Deixa aqui eu pra ele God De boa, tamo de boa rapaziada Relaxa Keep Calm Keep Calm E escala E vamos de quebrar cascos Não vai ser tão útil agora Porque a gente vai agrupar pra lutar o dragão Mas logo depois já vou entrar no split E a eficiência de custo do item é muito alta Ele se paga pelos status Na verdade ele vale mais do que você paga nele Só pelos status Aí as passivas aumentam ainda mais o item, né? O quanto que ele vale Tava da mid lane Ai, ele entrou, ele entrou, ele entrou Fez a primeira coisa Primeira play dele no jogo Não Morreu Mil de vida Mil de vida, mil de ouro Peguei no slow Lembrando que a gente tem velocidade de aproximação Cara, eu vou matar ele na edge de fogo solar Se liga Lembra, ó Quanto mais vida, mais dano na edge Vocês viram como o HP do cara desce Numa velocidade impressionante Porque a gente tá com muita vida A gente já tá quase 6k de HP Isso porque eu ainda nem fiz o item que vai dar dano pra gente Que vocês sabem muito bem qual é É a Hidra Titânica Guys É aqui Fechamos a build Ó, a gente tava com 210 de dano de ataque Hidra Titânica 332, minha família E subindo Porque quanto mais a gente farma Mais vida a gente ganha E mais dano também, vem Quem ama Jesus Coisas boas E quer a paz mundial Deixa o like Se inscreve no canal E faz um comentário Se você ama o diabo Só olha Anota a placa E vai vir o time inteiro dos caras contra mim Será que eu consigo ganhar? Pô, tô precisando de um corta-cura, guys Tá, o que tá faltando aqui na minha build é um corta-cura É, não é a placa gargolítica É corta-cura Eu preciso que eles percam vida me batendo E também a cura deles não seja efetiva Então vamos de colete espinhoso E a gente termina a build com a armadura de espinhos E outra coisa A edge de fogo solar dá mais dano Quanto mais vida você tem Aqui é baseado nas suas resistências E a gente também tem bastante Graças principalmente a isso aqui Condicionamento Deixa eu ver se eu encontro os caras aqui Ah, calma Preciso do time Preciso do Varus Principalmente Como o time tá se matando assim Eu não tô conseguindo nem splitar, velho Boa Eu só quero uma oportunidade pra ir splitar e levar a base inteira dos caras Vou levar essa torre Valeu, falou A Elise veio pra cá Ela deu recall muito tarde pra ajudar o Olaf E agora a gente dá B Armadura de espinhos Delixir dando mais vida pra gente Já vou dar TP no bot Eu levo os dois inibis O do mid e o do bot Os caras morreram ali O Olaf tá dando TP Tenta sair, gente Tenta sair, tenta sair Eu levo isso aqui Tá, esse inib já foi Esse inib aqui também já foi E esse Olaf dá pra pegar? Ele é muito counter, meu Isso que é foda A gente ignora ele e leva as coisas, entendeu? Levamos dois inibis Sobrou só a parte do top Cinco top, guys Vem Eu acho que eu vou chegar em 400 de AD Antes desse jogo acabar Tendo 8k e 500 de vida, meu Deus Caraca Ih, cara Atei E faz o mínimo Tá bom Varro saiu vivo Eu não gostei disso que o Fiddle fez Ele fez a gente perder dragão com isso Pior que se os caras não tem tudo o cronômetro ali Ainda dá boa essa jogada Talvez ele não tenha checado isso Perdeu dragão Era a alma nossa do oceano Eu vendo a minha bota, velho? Acho que eu tenho que vender Vou pegar a placa Fazer lixeiro Ficar devagar E dane-se Porque aqui é saio um tanque de guerra Não é saio um velocidade de guerra 131 titano, velho 133 Oh, oh, oh Isso não pode não Isso não pode não Isso não pode Ai, meu Deus Os caras me ignoram e matam o meu time Caramba, esses tem tudo? Cara, eu só preciso de alguém Eu só preciso de alguém no meu time Pra me ajudar, guys Alguém, por favor, cara Eu não aguento mais Eu sou tipo o boss do Dark Souls Que os caras ficam rolando debaixo da perna Tá ligado? O que é divertido Mas mesmo assim Eu preciso de ajuda Não tenho 9k e 400 de HP, velho Tem uma cena Essa cena tá 2 barra 16, carai Como é que tu não tá carregando o jogo no leite do late game, velho? Vai, acerta alguma coisa Cadê teu dano, Senna? Tô um dos buracos mais roubados no late game, mano Tamo com 10 mil de vida, guys Olha os dígitos Tem tanto zero aqui Mas zero que não é a conta bancária Vou acabar perdendo isso? Provavelmente eu vou, né, mano? Se eu tô desse tamanho Já tem 15 minutos de jogo E meu time não ganhou Eu já decidi que a gente não vai ganhar teamfight Já percebi, no caso Essa cena vai morrer 3 mil vezes antes de fazer a armadura Meu Deus Matou a Janna? Não Se alguém matar a Janna seria algo útil E eles não fazem coisas úteis Ninguém viu que eu tô dando TP? Ninguém viu que eu tava dando TP? Eles achavam que eu tava parado só Agora sou eu e Deus Eu e Deus contra 4 puxando meu Nexus Eles não tem Minion Meu Deus, eles não me matam Tá tentado pra longe, se pá Ah, conseguimos segurar a base sozinho Tem mais HP que os 4 combinados? E tem um Tailon aqui Que acabou de matar meu suporte de novo Bem slow Pô, gente Ele não pode ficar fazendo isso E é Baron deles Aqui eu não tenho como sair vivo Aqui eu morri Tô sem placa Morri Ai, um daninho na Elisa a mais Até pra morrer na forma zumbi eu demoro, véi Como que vocês perdem um jogo que tem um Sion com 11k de HP no seu time? De verdade Vai jogar Mario Bros Vai jogar lag Dá um tempo do LOL, pelo amor de Deus Olha o meu dano, velho Olha o meu dano, cara Eu era tanque A minha cena conseguiu morrer 19 vezes tendo uma front line O cara conseguiu não fazer um item de crítico em 50 minutos de partida, minha gente Assim, com todo respeito A indignação aqui é corretíssima, minha rapaziada A cena deu o menos dano da partida Ela só conseguiu passar a Diana por muito pouco Sendo um dos melhores campeões do jogo no late game Deixa o seu estilo Deixa o seu estilo